Sol Nascente. Mário e Alice resolvem esconder que estão juntos. Eu não vou me afastar de você. Eu também não, mas todo mundo tem que achar que a gente não tá mais junto, belo. Pra Carolina poder ficar tranquila. Já o namoro escondido de Vitória e Lenita caiu na boca de todos. Tá satisfeita agora, tá, Vitória? Com sua causa, a Lenita me largou. Quê? Lenita? É, Lenita. Vocês tão ouvindo. A Lenita e o Vitória estão juntos sim. Hoje, Sol Nascente. Hoje, Sol Nascente.